Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Olha, essa questão provou mesmo ser bastante controversa, inclusive aqui na Suprema Corte. É tanto que foi preciso o voto de Minerva do presidente Dias Toffoli para desempatar essa questão, ficando, portanto, o placar 6 a 5 para que esses processos sejam encaminhados para a justiça eleitoral. Venceu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio Melo, o de que prevalece nesses casos a justiça especializada, que é a justiça eleitoral. A outra tese do Ministério Público defendia a separação desses processos, ou seja, só seriam enviados para a justiça eleitoral aquilo que fosse efetivamente crime eleitoral. Procuradores têm defendido que tirar da justiça federal esse tipo de processo, inclusive alguns no âmbito da Lava Jato, poderia fazer com que a punição a corruptos fosse mais branda do que na justiça comum, o que foi rebatido por ministros do STF hoje, que disseram acreditar na competência da justiça eleitoral. Felipe passou a fazer uma reserva na poupança durante a faculdade, mas percebeu que rendia pouco e resolveu diversificar. Existem tipos de tesouro, por exemplo, tesouro selic, em que existe liquidez diária e você consegue tirar esse valor também com uma facilidade no próximo dia. O caso de Felipe é parecido com o da maioria dos brasileiros. 77% na hora de investir consideram a liquidez, ou seja, a possibilidade de resgatar o dinheiro a qualquer tempo sem prejuízos financeiros, mas acabam deixando o valor parado por muito tempo. Estamos de volta e agora com o esporte. Dois times brasileiros entraram em campo ontem pela Taça Libertadores e os dois venceram. No Maracanã, o Flamengo recebeu a LDU do Equador e fez 3 a 1. E no Beira Rio, o Internacional passou pelo Alianza Lima do Peru. Dois a zero.